Olha o movimento! Obedece o pica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando que tão louca pra morar Ô, Goiabá! Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Odeia a estratégia de te amar E agora eu não vou mais deixar você me controlar Juro, eu não vou mais ser submisto a você Agora tudo que a manda tem que obedecer Obedece o pica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando que tão louca pra morar Só, só me ligando e chorando Só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando que tão louca pra morar Eu já te provei mais de mil vezes que te amo Mas você sempre de mim desconfiando Achando que eu quero te enganar Eu, eu larguei meu mundo pra viver somente o seu Mas na verdade você nunca mereceu Mandei a estratégia de te amar E agora eu não vou mais deixar você me controlar Juro, eu não vou mais ser submisto a você Agora tudo que a manda tem que obedecer Obedece o pica só, só, só me ligando e chorando Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando que tão louca pra morar Valeu demais, Cuiabá! Valeu demais, Cuiabá! Muito obrigado por tudo que vocês fazem por mim Obrigado pelo amor que vocês têm Pelo Cristiano Araújo Sem vocês não tô nada Amo vocês Valeu, Cuiabá! Obedece ou fica só Só, só sem ninguém pra amar Só, só pras amigas falando Que tô louca pra voltar Vamos, GG! Que tá louca pra voltar Só me ligando e chorando Então, GG!